Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH neste sábado à tarde para nós falarmos um pouquinho sobre a perspectiva do Brasil começar a se livrar da pandemia de Covid-19 ainda em 2020. Eu vou te contar essa história já já, só que antes disso eu queria te pedir que se inscreva aqui no canal você que ainda não é inscrito e ative o sininho da notificação. Assim, cada vez que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Eu sou Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, e será que o Brasil tem possibilidade de se livrar ou começar a se livrar da atual pandemia de Covid-19 ainda agora em 2020? E se eu te dissesse que sim, eu não estaria exagerando. Alguns fatos apontam para isso e eu vou começar explicando em relação à chamada imunidade de grupo ou imunidade de rebanho. Para a grande maioria das doenças, a imunidade de grupo ou imunidade de rebanho é a imunidade da população que faz com que o vírus deixe de circular em grande velocidade dentro dessa população. Para a atual pandemia de Covid-19, os estudos iniciais apontavam que a imunidade de grupo ou a imunidade de rebanho seria alcançada em um país quando 70% ou mais da população tivesse desenvolvido imunidade para a doença. Eu devo lembrar que você desenvolve imunidade para uma doença em duas situações. Quando você contrai o agente infeccioso e cura a doença por produzir defesas ou quando você recebe a vacina. No atual momento, nós não temos uma vacina que esteja sendo aplicada na população. Então, a alternativa seria as pessoas contraírem a doença, curarem a doença para que a população adquirisse a imunidade de rebanho. Só que o preço para isso é um preço muito alto. Ou seja, o Brasil tem atualmente 3 milhões de pessoas infectadas com a Covid-19 e 106 mil mortos. Se nós não adotássemos o isolamento social, nós iríamos ter uma quantidade de casos muito maior e uma quantidade de mortos também muito maior. Isso seria um preço muito alto a ser pago pela sociedade brasileira. Por isso que o mundo inteiro adotou o isolamento social para frear o espalhamento do vírus. Pois bem, foi publicado um estudo recente por um grupo de pesquisadores em epidemiologia da Europa que acredita que a imunidade de rebanho ou a imunidade de grupo para o atual coronavírus gire em torno de 10% a 20%. E aí eu quero começar a concluir com vocês uma coisa. Se a população brasileira que atualmente tem coronavírus oficial é em torno de 3 milhões, e a Universidade de Pelotas e a Universidade AUSP de Ribeirão Preto acreditam que esse número, pelo fato do Brasil testar muito pouco, é de 8 a 12 vezes maior, é possível que atualmente 20 milhões de brasileiros já tenham contraído a Covid-19. Se 20 milhões de brasileiros já tiverem contraído a Covid-19, nós estamos falando que 10% da população brasileira já contraiu a Covid-19. Pois bem, atualmente o Brasil testa duas vacinas extremamente promissoras para a Covid-19. A vacina de Oxford, que está sendo testada pela Fiocruz, e a vacina do laboratório chinês Sinovac, que está sendo testada pelo Butantan. Se até o final do ano essas duas vacinas mostrarem um resultado promissor e o Brasil começar a vacinar 100 milhões de brasileiros, por exemplo, e se essas vacinas tiverem uma eficácia de 60%, 70%, nós teremos seguramente, a partir do final do ano, aproximadamente metade da população brasileira imune ao novo coronavírus. Uma pequena parte porque pegou a doença e curou, são esses cerca de 20 milhões de brasileiros, e uma maior parte porque foi vacinada e desenvolveu imunidade para o novo coronavírus. Talvez desse aí algo em torno de mais 70 milhões de brasileiros. Ou seja, nós teríamos aproximadamente metade da população brasileira no final do ano com algum tipo de imunidade ao novo coronavírus. Numa situação como essa, seguramente a velocidade de circulação do coronavírus no Brasil estaria bastante diminuída. Por quê? Se metade da população tiver imunidade ao coronavírus em dezembro de 2020, por exemplo, o vírus vai bater numa pessoa imune e ele para ali. Ele não vai ser retransmitido adiante. É muito provável, nesse cenário, portanto, que o Brasil, a partir de 2021, volte a uma normalidade ou uma quase normalidade das suas ações. Soma-se a isso o fato de que a medicina avançou bastante nesses cinco meses no tratamento das pessoas que necessitam de internação. Eu devo lembrar que aproximadamente 20% das pessoas que entram em contato com o coronavírus desenvolvem algum tipo de sintoma. Os outros 80% praticamente não sentem nada e curam espontaneamente a doença. Esses 20% que sentem algum tipo de sintoma, uma parcela deles necessita de internação. E no início da pandemia aqui no Brasil, por volta do mês de fevereiro e março, o índice de mortalidade das pessoas que chegavam até a UTI era superior a 60%. Atualmente, o índice de mortalidade das pessoas que são internadas com a COVID-19 e precisam de UTI é pouco maior que 30%. Isso se deve, basicamente, ao ajuste que os médicos e as equipes de saúde foram fazendo nos protocolos de tratamento de pacientes com sintomas da COVID-19. A medicina foi, aos poucos, aprendendo a lidar com a doença, utilizando medicamentos que diminuíam o processo inflamatório no pulmão e em outros órgãos e, com isso, foi aumentando a taxa de sobrevida dos pacientes, a taxa de sobrevivência dos pacientes que eram internados e que precisavam de UTI. As equipes médicas hoje, com certeza, têm mais segurança no tratamento dos casos graves da pandemia de COVID-19 e a própria população sente maior segurança nas equipes de saúde. Os hospitais de campanha, inclusive, estão sendo desmontados em boa parte dos estados do Brasil. E é claro que, nesses cinco meses de pandemia, a pressão tem sido muito grande, o sofrimento tem sido muito grande, sofrimento do ponto de vista humanitário, porque muitas pessoas perderam seus entes queridos, o estresse e a pressão psicológica aos quais todos nós estamos sujeitos com o confinamento, com o medo de contrair a doença, a pressão econômica sobre a economia, com diversos pequenos e micro empresários perdendo seus negócios, aumentando a taxa de desemprego no país. Mas nós iremos superar todo esse momento, toda essa crise, com um enorme acumulado de aprendizagem. Aprendizagem em relação às omissões políticas que foram feitas ao longo dessa pandemia, aprendizagem em relação à negação da importância da pandemia por alguns políticos do Brasil, notadamente pelo presidente da República, mas nós iremos sair mais fortes e com um acumulado de aprendizagem muito grande em relação a esse momento difícil que nós estamos enfrentando. Eu acredito que, a partir de setembro, a taxa de mortalidade no Brasil vai começar a diminuir. A média móvel de mortalidade, que está há praticamente dois meses em mil mortos por dia, já começa a mostrar sinais de enfraquecimento. E a tendência, segundo todos os estudos mundiais, é que a partir do próximo mês, a partir de setembro, a taxa de mortalidade e a taxa de novos infectados comece a diminuir no Brasil. Com a chegada de uma nova vacina até o final do ano, nós teremos uma boa perspectiva de entrar 2021 com um cenário relativamente normalizado e com um grande acumulado de aprendizagem ao longo dessa pandemia. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, compartilha. Um forte abraço e até a próxima.